Esse aqui é um sistema de reversão do fuso do meu torno aqui. Como podem ver, a engrenagem gira em um sentido e o eixo em outro. Tá vendo? Aqui tava soldado antes e tinha um pino aqui que tava quebrado. Na realidade ele tava torneado, ele foi eliminado, né? Alguma anta, choque, isso aqui é inútil, arrancou, sei lá. Olha que legal. Aí tem uma alavanca aqui embaixo, que encaixa, agora gira no mesmo sentido, tá vendo? Olha o pino lá que eu fiz. Pino novo. Aí olha que empurra pra cá. Lógico que as defasagens não estão corretas, né? Porque tem que ser 180 graus. Só montei pra testar que eu tava louco, pá. De curiosidade, pra ver se tava dando certo. Isso aí. Olha que maluqueza. Muito da hora isso. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL